Música Bom dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento Meu nome é Deritimões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil Sentir a energia da linha de trabalho durante o dia inteiro Isso é normal? É Não só no dia, mas durante toda a semana É muito normal sentir a sensação da linha de trabalho da semana Com os pretos velhos, aquela calma Os marinheiros, aquele balanço característico Em todas as linhas de trabalho, sentir a presença E também a manifestação dos seus mistérios, dos seus arquétipos, da sua energia Tanto presença quanto o sentimento gerado por aquela linha de trabalho Isso é extremamente comum Isso na verdade é muito mais comum do que não sentir nada Não sentir nenhuma destas condições no dia, na semana, no momento em que essa linha de trabalho Vai comparecer vai comparecer dentro do nosso terreiro Comparecer ali conosco durante a gira para ajudar os necessitados Não sentir isso é realmente fora do normal Se um médium não sente estes arquétipos, estes mistérios, as entidades consigo ao longo do dia Tem que fazer mais envolvimento Tem que preencher a sua vida com mais umbanda Tem que ter mais presença das entidades no dia Mais reza, mais vela, mais oferenda Mais contato vibracional com as entidades que te acompanham E aí sim você vai entender que a umbanda é todo dia, toda hora, todo momento Um grande abraço Adere de Simões.com.br Curso Os Orixás nas Umbandas Disponível em maio de 2007 Para compra em 1º de junho de 2017 Já disponível para fazer as aulas Um grande abraço Até amanhã E tchau